Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. Havendo o quórum regimental, declaramos aberta a reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Trabalho para a Deliberação dos Projetos da Ordem do Dia e definição da pauta dos demais projetos. Deputado Marcos Vieira, para sua abertura. Da mesma forma, havendo o quórum regimental, dou por aberta a reunião extraordinária da Comissão de Finanças e Tributação desta Casa. Deputado Volei. Deputado Volei Weber. Muito bem, boa tarde, deputado Milton, deputado Marcos Vieira, todos os deputados aqui presentes. Havendo o quórum regimental, declaro aberta a reunião conjunta Comissão de Finanças, Comissão de Justiça e também Comissão do Trabalho. Obrigado. Senhores deputados, senhoras deputadas, antes de nós deliberarmos sobre os três projetos da Ordem do Dia, ontem, na reunião de líderes, convocada pelo presidente Mauro de Nadal, foram definidos quais os projetos que nós tramitaremos ainda este ano. E, para que isso seja possível, vossas excelências estão recebendo aí uma lista de projetos que nós vamos tramitar conjunto, e nós fizemos a proposição de um calendário de tramitação que nós queremos submeter à aprovação de todos os senhores deputados e deputadas. Para todos esses projetos que estão recebendo a lista aí, a sugestão é que o prazo final de apresentação de emendas seja dia 13, às 12 horas, próxima segunda-feira. A nossa reunião conjunta para apresentação dos pareceres, dia 15, dia 15, terça-feira, às 16h30, em vez de 17 horas. O presidente Mauro disse que vai trabalhar mais rápido para que nós possamos começar antes. e votação dos pareceres, dia 20, do 12, às 15 horas, e votação em plenário 21, do 12. É bastante estreito, mas ontem, olhando pela quantidade dos projetos que os líderes concordaram e nós apreciarmos, nós não temos muita saída, acho que vamos ter que fazer realmente um mutirão. Gostaria de... deixo a palavra livre no âmbito da CCJ para colher os pareceres de vocês, ou se concordarem, ou se discordarem, se manifestem. Deputado Joramim. No começo do ano, eu era convidado para a reunião de líderes, por ser líder do bloco, mas agora nem por ser líder do bloco eu sou convidado para a reunião de líderes. Então, obrigado pelo esclarecimento, deputado Milton Obos. Eu só quero saber uma coisa, como é a abertura de prazo dos demais projetos? Hoje, aqui nessa reunião, a gente vai discutir os três e votar? Ou vai ser apresentado o visto? Ontem se chegou o consenso desses três projetos, consenso de votar ele na forma que veio do governo, e aquele do sistema prisional acordado com o governo, uma emenda que o deputado Marcos Vieira apresentou. Então, isso foi deliberado ontem pelos líderes. E o projeto da educação e do plano de carreira da polícia civil, esse na forma original do governo, esse foi o consenso dos líderes ontem, por isso que combinamos de votar... Na emenda substitutiva que o governo mandou, não naquela forma original. Foi emenda substitutiva onde ele corrigiu aquele meio da carreira lá, que ia ganhar 10% e passaram para 20%, então fizeram essa correção. Então, se acordou ontem de tramitar dessa forma e aprovarmos os pareceres hoje aqui nessa nossa reunião conjunta e amanhã de manhã, votação em plenário desses três projetos. E os demais nesse cronograma que nós apresentamos aqui, com um período de prazo para emendas e assim por diante. Deputado Bilton, para completar, as sessões de quinta-feira, a de amanhã especificamente, será transformada em sessão deliberativa. Então, amanhã, a sessão é deliberativa. Já foi transformada. Não entendi, desculpe. Já foi transformada. Sim, já foi transformada em deliberativa. Na CCJ, de acordo com o cronograma? Deputado Marcio. Presidente, na realidade, estou passando o olho aqui, tem muito projeto que a gente não vai conseguir, em tempo hábil, analisar todos eles aqui. Quando eu vejo aqui o Tribunal de Contas, substituir, conferir verbas de caráter eventual, temporário aos conselheiros, verba de representação, é verba, 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 aumenta, 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 eu não estou entendendo. Tipo, no tocar do caixa, no final, no apagar das luzes do ano, é muito projeto. Eu, honestamente, não tenho tempo hábil para ler todos os projetos aqui, e eu não consigo entender o que acontece com o governo. O governo manda projeto para cá, para tirar 14% de aposentado, e agora manda um monte de projeto aqui, parece o Papai Noel, com um monte de presente aqui, eu, honestamente, não comungo. Apesar da sabedoria da vossa excelência e a necessidade de a gente poder passar a régua aqui, mas são projetos de grande impacto financeiro. Ontem, vários projetos foram acordados pelos líderes de nem avaliar, os mais problemáticos, nem avaliar. Concordo com vossa excelência, tudo em cima da hora, todos os anos é assim, e esse ano, pela questão do repasse de salários, virou uma salada. Mas foi acordo de líderes, e acordo de líderes se cumprem. Então, depois vai para... Cada um faz a emenda que achar que deve fazer, cada um defende, vota como deve, com a sua consciência, e é assim que funciona. Presidente, Me perdoe que eu cheguei já, e já tinha iniciado a reunião. Nesse cronograma, a tabela de vencimento da carreira do magistério e também da segurança sócio-educativa. Hoje, nós já deliberamos, e amanhã vai para o plenário, e as nossas emendas. Acordo de líderes ontem, que esses projetos não terão emendas. Vai votar na forma original do governo, a não ser aquele do sócio-educativo, que foi consensado ontem com o secretário de Pásco. Mas não tem regimentalmente nada que me impeça apresentar emendas. Não, deputada Luciane, por exemplo, no projeto sócio-educativo, os deputados apresentarem emendas. Vai ser deliberado sobre essas emendas? Como? Mas o magistério apresentei várias emendas? Apresentou várias emendas, e no relatório elas serão rejeitadas. Ah, ok. Era isso que eu queria entender. Eu quero apenas ter o direito de apresentá-las e discuti-las. Não, elas constam. No relatório vai ser feito isso, como no acordo de líderes ontem. se acordou em votar na forma original, porque veio o substituto global atendendo àquele pleito maior. O governo não ia mais conseguir corrigir, tirar os 5 mil de piso para poder fazer as outras coisas. Então, ou a gente vota isso, ou não vamos conseguir votar nada. Então, hoje nós vamos apreciar aqui na comissão, nas três comissões, já o parecer dos três relatores. Isso. Com as emendas e no relatório, elas serão rejeitadas conforme acertado. Mas vai que eu consiga os votos para reverter, não é? Vai que consiga. Vai que eu consiga, não é? Nada é impossível, não é? Vai que consiga. Hein? O que vocês acham? Lima, Marços, não é? Eu posso, não é? E amanhã no plenário também, não é, Zé Milton? Eu posso reapresentar em destaque, certo? Esse regimento não mudou, não é? Mesmo com a cor de líderes. Tem que conversar com o teu líder, não é? Conversa com o teu líder amanhã. Convenceu o meu líder? Não, brincadeira. Não. Quero dizer que eu quero exercer o meu direito sagrado de apresentar as minhas emendas e colocá-las em apreciação. Se hoje o relatório não será, não é? É regimental, amanhã em... Se tiver regime de urgência, o regime de urgência não está... Eu acho que é receitado hoje... Deputada... Não, eu posso apresentar em plenário amanhã em destaque. Pode. Deputada Luciana Caminati. A senhora não pode apresentar destaque em plenário quando o projeto de lei tramite regime de urgência. Como esse não tem regime de urgência, a vossa excelência tem todo o direito regimental de apresentar destaque. Aleluia. Se preparem amanhã, então, que a sucessão vai demorar um pouquinho mais. Não, mas é regimental. Ok. Beleza, obrigada. Só para... Então, na CCJ, o calendário proposto está ok, deputado Marcos Vieira, e no âmbito da Comissão de Finanças? Também, presidente. Eu sou contra. É contra? Eu sei que eu sou minoria. Não, negativo. Tem dois, três, tem mais gente. Tem uma sugestão de mudança de calendário? Não, a minha discussão vai ser individual, por projeto. Ok. Senhoras e deputadas, senhores deputados, no âmbito interno da Comissão de Finanças, coloco em discussão o cronograma de tramitação conjunta dos 29 projetos, sem prejuízo de tramitação de outros projetos que estão tramitando de outras comissões, que também foram deliberados pelos líderes. Na Comissão de Finanças, senhores deputados, senhores deputados estão de acordo com o cronograma? Presidente. Deputado Sargento Lima. Também devido ali ao conteúdo de cada um desses projetos aí, estaria mentindo aqui, se tivesse tempo há de analisar proposta por proposta ali, eu não concordo com o cronograma. Vossa Excelência, vota contra? Sim. 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 Havendo concordância dos demais deputados, dou por aprovado o cronograma por maioria. Só lembrando que a tramitação em bloco, conjunta nas três comissões de todos esses projetos, não quer dizer que eles serão trabalhados em bloco, cada um individualmente. Cada um terá um relator, terá o seu relatório para ser apreciado, e voto separado para cada um. Me permite fazer, não. O relatório será conjunto. Sim. E os três relatórios vão assinar no mesmo relatório. Ok. Mas vai ser votado um por um. Ah, votado separado. Sim. E discutido um a um, debatido um a um. Muito bem, agora na comissão de trabalho, também coloco em discussão o cronograma de tramitação conjunta. Em discussão. Eu. Voto contrário, deputado Márcio. Quero falar. Ah, com a palavra. Obrigado, presidente, deputado Volney Weber. Não, eu não consigo entender, a gente está aqui sendo meros despachante de luxo. O tanto de cargo que está sendo criado aqui, o tanto de benefício que está sendo criado aqui. Não tem como o governo, deputado José Milton Schaefer, colocar de goela abaixo algo que a gente não vai conseguir ler, não vai conseguir trabalhar. Poxa vida, quando eu vou em alguns poderes, tem 30 mil reais de gratificação. 30 mil. Agora tem projeto que tem, que querem 40% de gratificação de quem ganha 39 mil. E aqui nós, e quem que aprovou isso? Nós aprovamos. Então eu não concordo, deputado. Honestamente, aqui, 29 projetos, um monte de jabuti aqui dentro, para colocar toda a equipe para trabalhar, para a gente ficar horas e horas estudando aqui, em cima do laço. Dia 8, 8 agora de dezembro, para ser votado agora dia 21. E as nossas atividades externas ficam como? Nós temos atividade aqui, eu concordo, nós temos nosso dever moral de estar trabalhando, mas aqui, infelizmente, em tempo hábil, é um tratoraço que, me desculpe, com a máxima vênia, eu não posso concordar com isso. Obrigado. Em discussão. Tem uma questão de ordem, seu presidente. É uma... pela ordem. Pois não, deputado. Eu tenho uma solicitação para fazer para o líder do governo, para os líderes, não sei. Ah, o que a gente vai votar do magistério é a emenda do dia 30 ou foi apresentado algo posterior ao dia 30? Não, é do dia 30. É a substituição global que veio do governo dia 30. É a única que veio. Comissão do Trabalho continua em discussão. Não queremos mais discutir. Em votação, os que concordam com as comissões, caso o contrato se manifeste. Deputado Márcio Machado, contrário. Deputado Nazareno, contrário. Aprovado. Nazareno, não. Sargento Lima. Ah, desculpa. Vamos lá. Desculpa. É que eles são parecidos. Meu vice-presidente, desculpa. Deputado Sargento Lima. São muito parecidos, é fácil de confundir. Sargento também, desculpa, Nazareno. Vamos lá. Então, voto contrário do deputado Sargento Lima. Ok. Feito isso, passamos, então, à apreciação dos projetos de lei, iniciando pelos mais velhos, começando com o deputado Marcos Vieira, aqui, os mais experientes, com o projeto que é o mais urgente, que, por isso, a votação amanhã, que é do sistema prisional, em função até do vencimento de funcionários que teriam que ser demitidos se nós não aprovarmos o projeto. Deputado Marcos Vieira. Senhoras e deputadas, senhores deputados, membros das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Deputação, e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. O relatório e voto conjunto ao projeto de lei complementar 0027.7 barra 2021 é dos três relatores, no âmbito interno da Comissão de Constituição e Justiça, o relatório é o deputado Milton Hobbes, no âmbito interno desta comissão este deputado, no âmbito interno da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, o deputado Volney Weber. Mas cabe a mim ler o relatório para o conhecimento de todos os senhores deputados, membros das três comissões. O relatório e o conjunto trata-se de projeto de lei complementar PLC atuado sobre o número 0027.7 barra 2021, com a emenda acima transcrita, encaminhado à deliberação deste Poder Legislativo por meio da mensagem governamental 0943 barra 2021, lida nos pedindo a cessão do dia 1º de dezembro de 2021. E qual é esta emenda? Dispõe sobre o plano de carreira e vencimento dos cargos de agentes de segurança socioeducativo do quadro pessoal da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa e estabelece outras providências. Requer a citada mensagem governamental a tramitação da proposição em regime de urgência. Este está em regime de urgência. Nos termos do artigo 53 da Constituição do Estado de Santa Catarina, por meio da exposição de motivos de número 009, de 5 de novembro, firmada pelo titular da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa, anexada à mensagem governamental, sob análise, aquela autoridade justifica a proposição intentada asseverando em síntese que letra A, em 4 de setembro de 2020, foi instituído o grupo de trabalho destinado à construção da nova lei orgânica, que regulamente, exclusivamente, a carreira de agentes de segurança socioeducativo no nome do Estado de Santa Catarina, constituído de operadores de diversas áreas especialistas do sistema socioeducativo catarinense, além de membros da Associação de Policiais Penais e agentes de segurança socioeducativo do Estado de Santa Catarina. B, o grupo de trabalho se reuniu em diversas oportunidades, nas quais, em discutível, apresentou estudos com vistas à efetivação das recentes alterações constitucionais e o pleno atendimento às disposições legais referentes à execução das medidas socioeducativas de competência estadual. C, a carreira de policial penal, outrora agente penitenciário e do agente de segurança socioeducativo, ora regida conjuntamente pela lei complementar estadual, 675-2016, contudo, em razão da recente publicação da lei complementar estadual 774-27 de outubro de 2021, que é disposto sob o estatuto da Polícia Penal do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências, as duas categorias passam a ter legislações regentes distintas. D, como resultado das deliberações do grupo de trabalho, elaborou-se a presente proposta de lei complementar que instituiu o plano de carreira e sistema remuneratório do cargo de agente de segurança socioeducativo do quadro pessoal da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa, estabelece outras providências, regrando que, de forma sistemática, aborda a definição e as funções institucionais da carreira de agente de segurança socioeducativo. E, desde a criação da pasta em 2011, inexistiram aumentos salariais frente às perdas inflacionárias e aumento de atribuições no período. A título de exemplificativo, a lei 16.299 de 2013, que instituiu a gratificação de produtividade para a classe, não trouxe um aumento real significativo, visto que extinguiu e absorveu os abonos previstos na lei 13.617 de 2005 e na lei 13.173 de 2010, bem como vedou o seu percebimento em conjunto com o adicional de local de exercício previsto na lei complementar 598 de 2013. F. A equipe técnica e administrativa da Secretaria de Administração Prisional percebe remuneração inferior quando comparada com outras secretarias de Estado, mesmo que submetidas a condições insalubres e perigosas. G. Por fim, registra-se que as despesas decorrentes da aplicação da nova lei correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente do Estado, artigo 76, e que os efeitos financeiros da implementação da lei serão pagos em duas parcelas, 50% a contato de 1º de janeiro de 2022 e 50% a contato de 1º de julho de 2022, que a lei entrará em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir do 1º de janeiro de 2022 e revogará todas as disposições contidas na lei complementar 675 de 2016. Por deliberação das lideranças das bancadas, optou-se pela tramitação conjunta da matéria no âmbito das comissões da Constituição de Justiça, Finanças e Tributação e de Trabalho, Administração e Serviços Públicos, por meio de relatório e voto conjunto firmado por seus respectivos relatores. No âmbito das mencionadas comissões, a proposição foi avocada para o oferecimento de relatório e voto por seus respectivos presidentes, deputado Milton Alves, deputado Marcos Vieira, deputado Volner e Weber. Ao presente projeto de lei complementar, ao presente projeto de lei complementar foram apresentadas uma emenda aditiva e três emendas modificativas, descritas a seguir sinteticamente. Um, emenda aditiva, de folhas 90, subscrita pelo deputado Mauro de Nadal, acrescentando ao artigo com o objetivo de autorizar excepcionalmente a prorrogação dos contratos de pessoal temporário de agentes e técnicos firmados pela Secretaria de Administração Prisional pelo prazo de 48 meses prorrogáveis por igual período. Dois, emenda modificativa, subscrita pela deputada Luciana Carminati, anexada às folhas 91 e 92, alterando a redação do artigo 75 do PLC, para prever que o adicional de local despedente prisional e sócio-educativo será devido aos servidores em exercício em todos os estabelecimentos dos órgãos ou locais trabalhos vinculados à Secretaria de Estado da Administração Prisional. Terceira emenda modificativa, subscrita pelo deputado G.C. Lopes, anexada às folhas 93 e 94, alterando o artigo 77 da proporção para incluir a revogação da Lei 17.758, de 19 de julho de 2019. E também emenda aditiva dos deputados G.C. Lopes, acrescentando o parágrafo 1 ao artigo 4 da Lei Complementar 260, de 22 de janeiro de 2004, para aumentar o prazo das contratações por tempo determinado na Secretaria de Administração Prisional para 48 meses. e a última emenda da lábora do deputado Marcos Vieira, às páginas 97, alterando o artigo 75 da proporção com o propósito de estender o adicional local de exercício prisional e sócio-educativo também aos servidores públicos civis do Poder Executivo em efetivo exercício na Secretaria da Administração Prisional e suas unidades de direção, execução e assessoramento, conforme anexo 2 apresentado. Este é o relatório... E concede uma parte, deputado Marcos Vieira. Deixa o primeiro relatório, depois vamos haver discussão, por gentileza, deputado Joamim. Do voto conjunto, no âmbito das instâncias de instrução processual fracionária do plenário deste Poder Legislativo, pré-determinadas no espaço inicial, aposto pelo primeiro secretário da mesa, após a análise da vertente proposição sobre os auspícios dos cometimentos regimentais da CCJ, Finanças e Administração e Trabalho, cada comissão passa a se manifestar especificamente conforme segue. Então, há o voto da Comissão de Constituição e Justiça, que trata dessa situação, conforme está no relatório. Há o voto da Comissão de Finanças e Tributação, e também trata do que foi posto até agora, e também o voto da Comissão de Trabalho e Administração. E o voto dos três relatores é pela aprovação da matéria, no entanto, do PLC 0027.7, barra 2021, com a emenda aditiva de folhas 90 de autoria do deputado Mauro de Nadal, com a emenda modificativa do deputado Marcos Vieira e, consequente, prejudicada as emendas modificativas de folhas 93 e 94 e aditiva de folhas 95 e 96. Então, esse é o relatório conjunto dos três relatores. É o que tinha, senhor presidente. Obrigado, deputado Marcos Vieira. Passamos agora à discussão conjunta da matéria. Deputado Joamim, queria, para discutir. Alguém mais para discutir? Deputada Luciane. Deputada Luciane, com a palavra. Eu quero só fazer a defesa da emenda que nós apresentamos. Esta emenda, caros nobres colegas deputados e deputadas, ela institui o adicional de local de exercício prisional e sócio-educativo também aos servidores que atuam no prédio da secretaria junto ao secretário. Eu quero dizer que são apenas 27 servidores. Apenas 27 servidores. Nós estamos garantindo para quem está lá na ponta, que é justo, é legítimo, mas eu quero dizer que, se esses 27 servidores resolverem todos, então, atuarem lá na ponta, não terá mais equipe para atuar no prédio da secretaria. Então, a gente precisa também fazer justiça com a construção das políticas públicas do Estado. Nós sabemos a importância que tem para nós, nos nossos gabinetes, fazendo aqui uma analogia, quem está lá na base, trabalhando, atuando, mas quem também está no nosso gabinete. Ou algum deputado e deputada atua sem equipe no gabinete. Ninguém atua sozinho. Ninguém é tão bom para fazer o trabalho sozinho. A gente precisa ter esse entendimento. E o secretário Leandro é favorável. É favorável. Então, se o secretário Leandro é favorável, se são apenas 27 servidores, eu quero entender por que essa emenda não foi acolhida. Então, nós vamos ter alguém gerenciando a política sem equipe. É assim que funciona? Qual é a secretaria que funciona assim? Saúde funciona assim? Educação funciona assim? Legislativo funciona assim? Infraestrutura funciona assim? Basta ter os diretores nas regiões? Não dá para a gente pensar dessa forma. Eu volto a dizer, precisa valorizar esses profissionais. E olha aqui, eu nem sei quem são. Não conheço nenhum. Eu estou falando de princípio, de entendimento da política pública. É legítimo. Nossos gabinetes precisam de gente aqui e lá na região. Da mesma forma, eu entendo que a secretaria precisa desses profissionais. E são apenas 27 profissionais. Então, eu quero pedir, presidente, que vossas excelências reconsiderem, porque eu entendo que a minha emenda não é prejudicial. Até porque foi acolhida a emenda do deputado Marcos, que eu acho pertinente, mas elas não se sobrepõem. E o secretário Leandro é favorável, nós consultamos. A assessoria jurídica também é favorável. Então, nós é que vamos fechar as portas e dizer não para 27 servidores. Eu quero fazer essa defesa e pedir a reconsideração dos deputados para que a gente aprove esta emenda. Deputado Marcos Beira, questão de ordem. Não é discussão ainda, é questão de ordem. Pois não, deputado Jômin. A deputada Luciane fala na sua emenda. Para essa emenda ser votada, ela poderia ser votada no plenário. Aqui na comissão teria que ser um voto vista. Não, não tem voto visto. Na verdade, deputado Jômin. Como é que a gente vai votar a favor ou contra da emenda da Luciane? É uma questão regimental, a minha questão de ordem. Vamos aqui. Já que o seu relatório não teve a concordância. Me sinto na obrigação de justificar também a rejeição da deputada Luciane Caminati. Na verdade... Mas primeiro regimental. Sim. Vamos lá. Vossas excelências podem rejeitar o relatório do relator, e aí vai ser feito o presidente designar três relatórios para fazer o voto vencedor. Esse é o óbvio. Mas, deputado Luciane Caminati, o artigo 75 do projeto de lei tem agregado os incisos 1, 2, o parágrafo primeiro, os incisos 1 e 2, o capto, que é o que destina 150% e 100%. Quando a vossa excelência fez a emenda, fazendo, dando nova redação, o artigo, a senhora tem que ter incluído o inciso 1 e 2. Se for aprovada a emenda de vossa excelência, vai ficar sem os incisos 1 e 2. E aí vai ficar zero de remuneração. Não, perdoe. Nós estamos mexendo só no capto. Nós vamos ter que mexer em todo o texto. O universo todo. Nós estamos mexendo só no capto aqui. e o resto permanece como está. Nós somos favoráveis ao seu relatório, presidente. Favorável. Nós só queremos incluir o capto com nova redação do artigo 75. Só isso. Se o plenário concordar, pode-se acrescer um parágrafo único e estendendo aos outros. O plenário tem que aprovar. Eu quero pedir a votação aqui do plenário. Não é plenário. Mas no plenário. Ah, no plenário. Não, no plenário. Por que eu digo plenário aqui das três comissões? Então, é o plenário aqui. Não, presidente. Questão de ordem, não é? Isso é voto de vista. Se tiver voto de vista, faz um voto de vista. Ou ela apresenta um voto vista. Pode até concordar com todo o seu voto, deputado Marcos, e só apresentando a emenda dela, que vai ser votado só depois do seu relatório. E essa discussão que a deputada Luciana encaminada está fazendo é para o plenário, que aí a gente pode aprovar ou não a emenda dela depois de votar o projeto. Pelo amor de Deus. Eu sou deputado há menos tempo que vocês, mas a gente estuda um pouquinho. Está sendo feita uma discussão para um fim, só que na comissão não tem como fazer esse tipo de discussão. Então, enquanto vocês estudam o regimento, eu vou discutir. Seguinte. Posso, presidente? Posso discutir? Enquanto se estuda o regimento? É o seguinte. O deputado Marcos, no começo da reunião, fez uma observação muito correta, que a gente vai votar aqui vários projetos e eu vou tentar discutir o mínimo possível em respeito ao pessoal aqui dos agentes de segurança e sócio-educativos. Tenho muito respeito por vocês. Tenho também muito respeito pelo pessoal do magistério. Também tenho muito respeito pelo pessoal da Polícia Civil. Mas, mesmo que sejam contemplados ou parcialmente contemplados, eu tenho que falar uma coisa. A forma como está acontecendo isso aqui é errada. Não é correta. Por quê? O que acabou de discutir o deputado Marcos Vieira foi apresentado hoje, hoje, 3h55 da tarde. Aí vão me falar que o projeto foi protocolado muito antes, que já está em discussão, que a carreira vem pleiteando isso há muito tempo. É para eu jogar contra. O que a gente está votando aqui agora foi protocolado na casa 3h55 da tarde. Agora são 5h05. Vocês têm noção do que é ser deputado num momento desse? É muito difícil. Sabe por quê? Porque fazendo um retrospecto de dois meses, dois meses e meio, para não errar, a gente já votou aqui projeto sem impacto financeiro, que era, que tinha impacto financeiro, a Previdência. A Previdência não teve o impacto total financeiro. Sabe por quê? Ah, porque não se sabia quantos comissionados iriam aderir. Sem o impacto real. Se tinha uma tabela ali, era migué. A gente já aprovou artigo aqui, artigo aqui, que tinha decisão de STJ contra. Ou seja, as situações já tinham sido discutidas, judicializadas, tinham perdido em primeira instância, tinham perdido em segunda instância, tinham perdido lá no STJ, e aí enfiaram jabuti aqui num artigo de um projeto, e foi aprovado. teve gente que votou a favor, que quando leu o projeto, achou esdrúxulo o artigo. Achou nas internas, mas aqui não falou nada. é muito complicado, porque com todo o respeito aos profissionais e aos donos de cartório, a Assembleia Legislativa não é cartório. A gente não pode estar à mercê de falta de conhecimento, falta de conhecimento do todo, que tem muita gente lá no Executivo, arrogância, de uma pá de grupo lá do Executivo também, arrogância, que aí acham, acham que só por ter 30, só por ter feito jantar ontem, vão aprovar. E posso te dizer, a maioria vai aprovar. Mas não é assim. Vocês imaginam uma previdência, uma previdência, uma previdência ser discutida sem uma audiência pública? O que estão querendo esconder? O que estão querendo esconder quando se discute, quando se vota uma previdência que não tem audiência pública? A gente não aprovou uma aqui que nem associações, tinham vários interessados. Mas tinham duas associações, e aqui eu vou citar, a Associação do Ministério Público e a Associação do Tribunal de Justiça, do Judiciário, que não sabiam da votação aqui no dia da previdência, aquela que depois da votação o presidente quis votar a favor e não conseguiu, porque já tinha votado. Tu imagina duas associações que têm os seus interesses legítimos e eu respeito, não saberem da votação. Aí agora, Marços, sabe por quê, Marços? Porque a gente vai aprovar tudo até o dia 21 e aí a imprensa vai falar no dia 22. E aí a partir do dia 23 é só Natal, só Réveillon, só temporada, até Carnaval vão falar mais do que a gente está votando aqui. Sabe? Então é um misto de arrogância, é um misto de prepotência e ao mesmo tempo é um misto de burrice, porque tem gente lá que nem sabe o que assinou e mandou para cá. Aí a gente vai votar projetos jurídicos sem manifestação de procuradoria, a gente vai discutir projeto do quadro civil que às vezes não tem impacto orçamentário. Então é um misto de interesses que tem dentro do governo e dependendo do assunto é uma secretaria que assina. E depois, se for corrigir o que eu falei, tem que me deixar também dizer, porque eu não quis mencionar os projetos, mas eu sei até o número dos artigos daqueles jabutis. Enquanto esclarecem o regimento interno, é isso que eu vou discutir sobre os três projetos. Esse artigo que a gente está votando, que o projeto não interessa mais, a gente está votando agora é um substitutivo global. O substitutivo global, o substitutivo global foi protocolado aqui 3,55. A gente estava em sessão deliberativa. A emenda foi protocolada 3,55. Senhor presidente, também vamos lá. Continua a discussão, deputado Bruno? Não, precisamos votar. Eu acho que essa questão do que estão querendo fazer aqui em plenário, eu concordo com o deputado João Amin, isso aqui é surreal, eu não vi isso aqui em três anos. Se quiser votar, é em destaque, lá na hora da sessão. E pronto, vamos votar o relatório aqui sem mais invencionice, porque já ligaram a locomotiva do Trem da Alegria aqui no final do ano. O atropelo geral aqui já foi ligado. Então, não vamos fazer piorar ainda mais a situação, inventando regra aqui na hora. O que eu já vi acontecer muitas vezes aqui e sempre aconteceu diante dos meus protestos aqui na Comissão de Finanças. Não vamos fazer mais esse absurdo, se siga o rito normal e chega de invencionice aí, porque esse final de ano vai ser o trem da alegria aqui, o governo vai passar o que quiser, vai ser uma tristeza. Protestei muito na reunião de líderes sobre diversas das pautas que querem fazer aqui, tudo vai ser atropelado. O deputado João Amin está certíssimo, nós fazemos tudo aqui de forma assodada, no apreço, só para agradar a categoria, agradar governo, agradar um, agradar o outro. Então, é um absurdo o que está acontecendo aqui. Vamos votar logo esse projeto sem essa invencionice aí que querem fazer aqui no plenário. Deputado José Milton. Bom, presidente, quero cumprimentar todos os colegas deputados aí das três comissões. E o que nós temos buscando fazer aqui é aprovar aquilo que nós assumimos quando votamos também a Previdência, que é o plano de cargos e salários, o reajuste salarial da massa de funcionários públicos estaduais. É um compromisso que foi assumido pelo governo e que compete ao parlamento votar ou a favor ou contra o aumento de salário dos funcionários públicos estaduais. É a prerrogativa de cada um. Agora vai ser o sócio-educativo, depois será o magistério que aguarda tempo. Enfim, é algo que já está sendo discutido desde o mês de outubro. Desde o mês de outubro. O plano de carreira do magistério está aqui há 60 dias. E nós temos realmente contra o calendário. É o ideal? Não é. Mas nós também temos que pensar nos funcionários que estão lá trabalhando, que estão tendo, inclusive, desconto da Previdência, deputado Volney, e que esse aumento vai ajudar a amenizar e também a fazer frente aí ao aumento do custo de vida, fazendo jus a um quadro de funcionários públicos do setor de segurança pública, que orgulha todos nós, como também o magistério, da mesma forma, e assim tantos outros. Então, nós temos que votar e aprovar aqui os relatórios que estão dando aumento. Não acho tão difícil votar um projeto que recomponha a inflação do salário de um trabalhador. Eu não acho tão difícil isso. Será que é tão difícil reconhecer aqui que um funcionário da segurança, da administração prisional, merece reajuste, merece ter o seu salário recomposto pelas perdas? O governo do Estado fez a sua parte. E agora nós, da Assembleia, o tempo é curto, eu concordo, mas acredito na competência, no talento dos deputados e também dos seus gabinetes, para que a gente possa debater, aperfeiçoar e votar isso até o final dessa legislatura em homenagem ao quadro de funcionários públicos de Santa Catarina. Então, era isso, deputado Milton. Eu acho que tem que esclarecer isso. Presidente, sargento Lima. Deputado sargento Lima, com a palavra, depois eu gostaria de... Presidente, não, 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 não vou admitir isso aí. Ninguém está falando aqui da questão de quem nós estamos aqui atrapalhando a vida de uma determinada parcela do servidor público. Não é isso. Nós estamos falando aqui, sim, de que os... Conforme... E isso não se faz aqui dentro, principalmente na hora de votação, senhor líder do governo. Ninguém está falando aqui que se A é contra, se B é a favor. Nós estamos falando aqui de que conforme os problemas vão aparecendo, nós vamos inventando soluções para eles. Nós não. Nós não. Conforme vai se criando novos problemas, vai se criando novas regras para resolvê-los aqui dentro. Vota-se de uma vez, tem todo o direito de apresentar a emenda dela à deputada Luciana Carminati em plenário, discutir ela ali de forma de destaque. Pronto. Mas não inventar moda, não. Nós estamos discutindo um outro assunto aqui paralelo a esse. Ninguém está falando que o deputado A é contra uma categoria e o deputado B está discutindo outra. Isso aí, isso não vai acontecer dentro desse plenário daqui para frente. Não vai acontecer. Questão de honra, então, presidente. Eu vou pedir a palavra até para esclarecer certas coisas, para não ficar dúvida. Ontem, quem participou da reunião de líderes sabe como é que a pauta foi discutida, inclusive vários projetos que nós discutimos, muitos de nós falamos que não concordamos e aquilo que não tinha consenso foi tirado fora. Já acordamos que vamos suprimir certas coisas em determinados projetos porque é um absurdo que veio para cá. Só que esses três projetos, deputado Sargento Lima, deputado Bruno, esses três projetos que nós estamos apreciando aqui hoje foi acordado ontem na reunião de líderes de fazer dessa forma. Todos os outros, nós aprovamos um calendário que vai dar tempo para fazer emenda, individualmente, cada um se quiser, para ser apreciada. Não vai ser igual esses que foram acordados ontem, porque do sistema penitenciário nós temos que votar até amanhã por causa do prazo deles. E se concordou de botar os outros dois juntos porque estão pacificados entre as categorias e com aquele substitutivo global da educação, da Polícia Civil, aliás, de todos os sindicatos e todo mundo acordou isso, que foi um acordo feito lá na Previdência com os setores. E por que que esse da educação e esses outros projetos acabaram chegando dessa forma? Quando chegou o projeto do Magistério para cá, que foi o primeiro que chegou, depois daquele da polícia, das polícias, do aumento das polícias, nós nos recusamos a tocar aquele projeto para frente. E nós falamos, acordamos, vários deputados sabem disso aqui, formamos, inclusive, uma comissão para ir debater com o governo, porque nós discutimos que a forma que o governo estava fazendo era uma insandice que simplesmente estava colocando a Assembleia numa situação de saia justa, que quem dá aumento é o governo, e ele tem que explicar dentro da lei de responsabilidade fiscal, dentro do seu espaço fiscal, o porquê que ele está fazendo aquilo. Não é o deputado que dá aumento. O deputado não dá aumento, o governo tem que se explicar. Agora, aquele do Magistério que veio para cá, quando nós votamos a Previdência, nós fizemos um acordo com o governo, porque a Previdência tinha que ser votada, nós tínhamos que diminuir aquele déficit estrondoso que se criou em função de todo o passado da condução da Previdência, mas nós tínhamos feito um pedido para o governo que ninguém ganhasse de reajuste menos do que ia ser descontado da Previdência. E ele não cumpriu isso. Já no projeto do Magistério, o que a gente fez? Está lá, na minha comissão, na CCJ, eu não distribuí esse projeto, e nós falamos para o governo, ou vocês acertam e façam um substituto global para acertar isso, ou nós vamos devolver o projeto, retirar o projeto. Então, nós causamos isso, nós causamos isso para o bem do servidor e até por causa da gente. Todos vocês devem estar recebendo mensagem de professores nos xingando três por quatro, estão dando um bilhão e tanto de reajuste para o magistério e nós, deputados aqui, tomando o pau de todo mundo, recebendo mensagens de tudo quanto é jeito. por isso que a gente devolveu. Agora, eles corrigiram aquilo, mas não vão corrigir o erro que fizeram da forma como iniciou. Problema do governo. Agora, nós não vamos deixar o servidor sem reajuste, deputada Luciane, e nós brigamos muito aqui, essa comissão foi lá bater, todo mundo aqui brigou, e do 10% que aquela classe de aposentados e professores ia ter no projeto inicial, passou para 20%. Só por isso nós estamos botando esses dois projetos junto com o do sócio educativo, que ontem o secretário Tasca veio para cá para discutir essas emendas e consensar para a gente evitar problema de veto, porque a gente tinha que votar isso até amanhã. Então, dá essa explicação. Todos os demais projetos vão ser permitidas emendas, vão ser permitidas supressões, quem quiser, faça, vai ter o espaço para se fazer tudo e é voto que vence, é voto, é a maioria que vota. Isso é democracia. Agora, não vai ser deixado de se apreciar projeto por projeto e cada um responde com o seu voto e com a sua consciência, mas ninguém vai passar nada por cima de ninguém aqui, gente. Então, deixar isso bem claro, não é por esse lado, projeto por projeto vai ser apreciado e quem é deputado mais tempo sabe que todo final de ano é um caminhão de projeto que vem todo ano esse mesmo drama. Infelizmente, os poderes mandando projetos em cima da hora, que veio projetos para cá, que não dá para votar. Falamos ontem na reunião de líderes. Então, essas coisas, o parlamento é para debater, infelizmente. Nós estamos aqui para discutir isso. e por isso que se não houvesse consenso de tramitar esses projetos na reunião de líderes, como tem vários projetos que ficaram fora dessa pauta aqui, porque não houve consenso ontem. Então, não adianta mais nós reclamarmos aqui agora. Agora nós temos que trabalhar e votar, cumprir o regimento e tudo mais. Então, deixar isso bem claro. Por mais que tenhamos pouco tempo, não se perderá a qualidade da discussão, do rito e assim por diante. tanto é que fizemos um calendário para isso. Deputado Marcos Vieira, voltando então agora especificamente ao projeto da... Presidente. Deputada Luciana Caminatti, por gentileza. Nós estamos na discussão do 27, certo? Sim. Exato. Voltamos para o 27 agora. Vamos definir isso. O magistério eu quero discutir depois com toda a profundidade e necessidade que isso faz. Sr. Presidente. Eu quero... Só um perdão que eu quero falar do artigo 75. Deputados, a nossa proposta era apenas a inclusão dos servidores da SAP. No entendimento que nós tivemos agora, conversando inclusive com esses servidores que estão aqui, alguns acompanhando, entendemos que na emenda do deputado Marcos Vieira, o meu está contemplado e a emenda do deputado Marcos avança em relação aos percentuais. Então, quem me conhece no parlamento sabe que eu sempre sou muito responsável e não tenho preocupação com o nome de nada. Eu quero que as coisas avancem. Eu vou me dar o direito de até amanhã avaliar melhor, mas, a princípio, eu entendo que a nossa emenda aqui está contemplada na emenda do deputado Marcos. Entendi? só que a gente se sente prejudicado na hora de avaliar porque eu nem tive acesso à emenda. Eu tive que chamar o servidor para mim ler a emenda do meu colega deputado. Então, veja que a gente está votando aqui coisas que a gente nem analisou. Isso é muito ruim. Nós deveríamos todos ter as emendas, as quatro emendas em mãos para a gente analisar. Então, eu só quero fazer essa menção porque nós poderíamos ter tido um prazo maior, sim, de apresentação dessas emendas, mesmo que o projeto está tramitando aqui na casa e nós poderíamos ter olhado as emendas dos colegas deputados ontem, hoje de manhã, para a gente analisar aqui com mais segurança. Quando eu fiz a defesa, deputado Marcos, é porque eu não conhecia todo o conteúdo da vossa emenda. Chamando servidora, nós entendemos e reconheço, então, então, quero dizer que, para mim, está pacificado. Se eu sentir que tem prejuízo, amanhã eu volto a discutir isso em plenário. Ok? Obrigada. senhora deputada, senhora deputada, continua a discussão do PLC-0027 no âmbito das três comissões. Deputado Marcos Machado. Obrigado, presidente. Só para deixar bem claro aqui, o líder do governo coloca que parece que nós somos contra o servidor, contra o reajuste, faz um teatro assim, extraordinário. Só que a grande questão, nós não somos contra o reajuste, eu sou contra, vim projetos em cima da hora, eu não consegui ler? A emenda substitutiva global veio o ano das quatro, eu estava em sessão. Como é que eu vou conseguir ler? Eu estou sendo um despachante de luxo, estou votando em uma coisa que eu não sei e depois, lá atrás, quando reverbera isso, quando dá um problema, ah, você votou, você é incompetente, você votou. Não, a gente quer sim que o servidor tenha um salário justo, que ele continue fazendo suas atividades, mas agora a gente precisa ter consciência clara e plena do que nós estamos votando e que eu não tenho. Eu não tenho, procurei no site aqui agora, não encontrei a vossa, a relatoria de vossas excelências, eu não encontrei e não está aqui na minha mesa também. Esses assuntos o seu líder deveria ter lhe passado, deputado Márcio, porque foi tratado ontem na reunião de líderes. Então, é assim que funciona. Peraí, pela data máxima vênia, o meu líder, eu tenho certeza que ele não ia colocar que analisasse um relatório sem ser apresentado. O relatório foi colocado agora, nós precisamos ter essa análise. O parecer, o parecer dos relatores pode ser trazido na hora de apresentar o voto, não tem problema nenhum. O projeto de lei tem que ser conhecido antes. O parecer, todo mundo tomou conhecimento agora. Mas tem as emendas, enfim, todo mundo tomou conhecimento agora do parecer. Todo mundo. Deputado, teve emenda, teve tudo. Não, por favor. Ele está falando a mesma coisa que a Luciane falou, que eu falei. Tem muita gente falando a mesma coisa para a gente não ter nenhuma razão aqui. Eu ia dar um prazo de vista. Sim. Presidente, em função discutir, em função desse, do sistema prisional, que tinha o vencimento dessa semana, lá, a demissão dos funcionários, é que se acordou na reunião do LIS de fazer desse jeito. Então, esse tapa está atropelado. E como era pacificado a questão da educação e da carreira da polícia civil, se consultou os líderes e se podia apresentar esses dois juntos para fazer os três e tirar da pauta, porque ia sobrar todo aquele resto para a gente fazer o rito normal. se acordou ontem assim. Então, só por isso nós estamos tratando esses três de forma diferente assim. Senhor deputado, ainda quem queira discutir. Deputado Valdir Coboquini. Senhores presidentes, eu participei da reunião de líderes com todos os líderes e acordo de líderes suplanta, inclusive, regimento interno. Se é que está sendo descumprido, eu quero sugerir aqui que se vote. Nós temos aqui um cronograma pré-estabelecido até o dia 21 para os outros projetos. Esses três são situações especiais que os líderes assim entenderam, só por isso. E se votou por maioria e aí foi unanimidade nesses três casos. Todos os líderes. E cabe ao líder passar aos seus colegas de bancada o que acontece nas reuniões de liderança. Acredito que, de hora em diante, como nós temos um cronograma aqui, que a gente vai ficar mais atento. os projetos estão aí protocolados. Se eu tenho curiosidade de saber, eu busco o projeto físico, eu leio, leio pelo sistema. Então, eu penso que está suprido, o acordo de líderes supre qualquer outra discussão. Então, o que eu sugiro aqui, presidente, de forma soberana, democrática, a favor ou contra e vamos ter o tempo devido. Não sei se é devido, eu também concordo plenamente. Reclamamos todos nós. Por que dessa forma de afogadilho? Todos nós reclamamos, aliás, todos os anos. Esse ano, o número de projetos é ainda maior. Mas, afinal, nós vamos ter que escolher, nós culpamos o governo. Que culpa tem o servidor? Não tem culpa nenhuma. Ele quer que, a partir do dia primeiro de janeiro, o seu vencimento tenha reposição, que é isso que está aqui. Nós só votamos até hoje o piso do magistério, porque não estava incluído na 173. Tudo que nós estamos votando aqui é em função da 173, que só pode valer a partir do dia primeiro de janeiro. Então, a gente está contra o tempo, sim. Devia ter vindo com mais tempo, sim, mas não veio. Infelizmente, não veio. Então, é o que nós temos. E, sendo assim, nós precisamos votar. Presidente. Presidente. Deputado Bruno. Sim, presidente. Algumas, nós temos que restabelecer algumas questões aqui. eu pergunto, se o senhor puder consultar a Soria, qual foi o horário do protocolo da emenda substitutiva global, porque, para a gente ter noção do horário que foi, que ela foi protocolada, a primeira pergunta que eu quero deixar, e depois... É sobre o projeto 27 que nós estamos tratando agora. Isso, isso, isso. Isso mesmo. E que existe uma emenda do deputado Marcos Vieira, eu quero entender qual foi o horário que ela foi protocolada. Qual foi o dia e a hora que foi protocolada, por favor. Foi protocolada no dia de hoje. Qual o horário? A tarde. Qual o horário? Por volta de três e pouco da tarde, quinze e pouco da tarde. Pois é, então, isso foi depois de reunião de líderes. Por exemplo, não tinha nada sobre essa emenda que o senhor fez aqui. Me perdoe, nada sobre isso foi conversado em reunião de líderes. Eu estava... Não, eu estou com a palavra. Ok, ok. Eu estou com a palavra. Tá bom. Não havia nada sobre isso, não foi discutido sobre isso. Eu duvido que o líder do MDB que falou que a gente teve tempo para analisar. Eu duvido que tenha um parecer ali na mesa dele sobre os mais de 75 artigos que tratam essa lei específico sobre a sua emenda. Então, eu só considero temerário, sim, o que nós estamos fazendo por conta que começa a sair. Eu entendo a necessidade de ser tempestivo votarmos por conta da necessidade de renovação dos agentes, mas tem coisas aqui que estão indo além do que foi tratado anteriormente. Então, eu quero deixar isso muito bem registrado. E outra coisa, nós estamos começando aqui, presidente da CJ, nós estamos começando aqui uma maratona de reuniões das comissões mistas. É importante, do meu ponto de vista, nós pararmos com dois argumentos aqui, porque senão nós vamos ficar muito tempo discutindo sobre argumentos que não são necessários. Primeira coisa é parar com essas coisas, como, por exemplo, o líder fez agora há pouco, o líder do governo fez agora há pouco, de dizer quem vota contra, quem questiona, não quer o melhor para o servidor, não quer o bem para não sei quem, é contra a categoria. Esses argumentos são muito... Eles não devem ser usados aqui porque eles são deselegantes, desonestos, eu acho que a gente tem que melhorar os argumentos do que esse. E a outra, e a outra que me parece também é dizer, culpar um deputado que não teve, que reclama do tempo, dizer que ele não fez o trabalho dele em cima de uma emenda que foi protocolada três e meia da tarde. Isso é uma outra coisa que a gente tem que parar de fazer aqui em nome do bom procedimento do trabalho até o fim do ano. Continua a discussão. Presidente, no âmbito das três comissões. Deputado Valdir Coboquino. Ontem, quando nós tivemos a primeira reunião que teve continuidade hoje, em relação a este projeto aqui, a este projeto que nós estamos discutindo, o deputado Marcos Vieira e o deputado Mauro de Nadal discutimos isso, chamaram o secretário Tasca para fazer algumas correções, melhorias no projeto. Todos os líderes acompanharam isso. O secretário Tasca veio aqui, o deputado Marcos Vieira falou em relação aos pontos de que alguns estavam sendo prejudicados e essas emendas foram apresentadas com base, e hoje o deputado Marcos Vieira falou em relação a este projeto, nas emendas, claro que não conhecemos as emendas, mas foram tratadas ontem com o secretário Tasca e agora estão aqui compondo o projeto, melhorando o projeto, não é piorando, é melhorando o projeto. Então, só para trazer esta informação que os líderes compartilharam de tudo o que aconteceu. Senhoras e deputados, continuem a discussão no âmbito das três comissões. Questão de ordem, senhor presidente. Deputada Ana Campagnolo. Só uma dúvida, senhor presidente. O acordo de líderes que suplanta, inclusive o regimento, é necessariamente unânime ou de maioria de líderes? Maioria. Obrigada. Deputado Sozinho do Lima. Presidente, voltando ali ao assunto do deputado Márcio Baixado, bem levantado pelo deputado Bruno também. Quando nós estamos iniciando uma maratona aqui, isso é o termo que a gente pode utilizar tranquilamente. Se nós começarmos ela errado, no primeiro passo dessa caminhada, já dá um passo torto, eu tenho medo de onde a gente vai chegar no final desse cronograma. E por que eu digo que é um passo torto? O deputado Márcio levantou uma questão e ele estava levantando de uma emenda que foi apresentada posterior à reunião de líderes. Ali dentro, na frente dele, tem um computador e não uma bola de cristal. Posterior à reunião de... Isso tem que deixar claro aqui para que todo mundo esteja aqui dentro, saiba do que aconteceu aqui. Foi posterior ao fato. Obrigado. Deputado Sargento... Deputado Milton Alves, por gentileza. Deputado Milton Alves. O deputado Mauro de Nadal foi muito claro hoje. A decisão de líderes é para tramitar o projeto. Ele ainda disse hoje ao final da reunião. Cada deputado tem a liberdade regimental de apresentar emendas. Vai ser aprovada ou rejeitada? É nas comissões no plenário. O que o deputado Mauro deixou bem claro é o seguinte. Não quer dizer que o que os líderes estão decidindo é pela aprovação do projeto. Não, não é verdade. O deputado Mauro decidiu essa forma. O projeto, ele vai tramitar. Agora, se o plenário aprovar ou rejeitar, é outra coisa. Se as comissões aprovaram e rejeitar, é outra coisa. Também não se inibiu o deputado de fazer a emenda. E também não foi feita emenda fora do prazo. Continua em discussão o projeto de lei do PS0027. só queria esclarecer uma coisa. A respeito desse projeto, desse projeto, desde o momento que se falou que nós íamos fazer um esforço para votar ele essa semana para não criar o problema, já que o governo mandou em cima da hora, não é culpa nossa que vem em cima da hora, mas não pode ser culpa dos servidores que eventualmente seriam demitidos por nós não apreciarmos. então fizemos isso. Só que esse item da emenda do deputado Marcos, deputado Bruno, esse item foi falado na frente de todos nós porque foi levado lá o governo antes, na semana passada, essa emenda e eles... Nós levamos. Não, quem apresentou a emenda, não foi a Vossa Excelência que apresentou a emenda, foi o deputado Marcos Vieira. Ele levou. Não houve o consenso do governo que disse que daria a resposta, porque não adianta nós botar emenda para eles vetarem lá depois. Tem que ser consensado na medida do possível, senão nós vamos criar falsa expectativa com o servidor porque, volto a dizer, é o executivo que trata de salário, não é o legislativo. Então, nós procuramos interferir para melhorar quando isso é possível. Como o secretário Tasca não deu resposta, o deputado Mauro pediu para ligar e pediu para o secretário o secretário Tasca vir aqui ontem à tarde para discutir esse tema, dessa emenda. E na reunião de líderes que nós estávamos presente, se falou que ele ia dar a resposta sobre acatar ou não. E, hoje, deu a resposta que acataram, ela veio para cá e melhorou o projeto para os servidores. Essa foi a verdade. necessidade. Então, nós não estamos começando, deputado Sargento Lima, nada errado aqui. Infelizmente, infelizmente, projeto que veio em cima da hora e coisas que foram demandadas lá não tiveram a resposta no seu tempo. Então, por isso que ontem, na reunião de líderes, se consensou só desses três projetos, porque, quando veio o projeto da carreira da Polícia Civil para cá, foram convidados os líderes para estarem presentes, vários deputados estiveram lá, todos os sindicatos do setor da segurança pública, o governo consensou, trabalhou isso e veio ajustado para cá. É o governo que responde por isso. Nós não vamos criar confusão entre os funcionários e o governo. E, esse da educação, eles fizeram aquela correção que nós nos negamos a votar do jeito que eles tinham mandado, porque eles não estavam cumprindo o que acordaram na votação da Previdência. Por isso que esses três projetos estão vindo hoje, só isso. Então, para a gente encerrar esse tema, porque nós não estamos aqui atropelando nada. Deputado Júlio Garcia, com a vossa experiência toda aí. Vou fazer um apelo e uma sugestão. O apelo é que a gente se circunscreva na discussão ao tema. Os deputados estão aqui na comissão para discutir a matéria. Se a cada momento houver essa interferência com longas divagações, nós vamos acabar não tendo realmente tempo de votar. Então, a minha proposta é que se estabeleça um tempo para discussão e que se discuta e vote. Essa é a proposta. Se não, nós não vamos ter uma... Se nós não conduzirmos de forma objetiva essas reuniões, certamente nós não teremos tempo de votar. senhor deputado, continuem a discussão. Deputado Fabiano da Luz. Eu só quero como sugestão, e aqui a gente pode fazer um acordo das comissões, e que para agilizar os demais projetos, que a gente vote o projeto e aquele que tem emenda, a gente vote posterior à emenda. Se o projeto, se a emenda for aprovada, ajusta o projeto para ir para o plenário. Se a emenda não for aprovada, o projeto vai para o original. E aí nós já matamos aqui. Tem que votar o parecer, deputado Fabiano. Tem que votar o parecer. Senhor deputado, continue a discussão. Senhor presidente. Deputada Luciana Carminati. Eu ainda volto na questão do artigo 75, porque eu conversei com mais servidores aqui no SAP, da Secretaria de Administração, e eu gostaria que fosse consultado melhor, porque eu acho que nós temos problema de redação. Eu não quero aqui... Deputada Luciana Carminati, me permite, vossa excelência. Deixa eu só concluir, por favor. fica instituído adicional de local de exercício prisional e sócio-educativo devido exclusivamente aos servidores públicos civis do quadro de pessoal do Poder Executivo em efetivo exercício na SAP e suas unidades de direção, execução e assessoramento e nos estabelecimentos penais e sócio-educativos a ela vinculados fixado conforme anexo 2. Nós não temos divergência da inclusão de todos, tanto é que eu apresentei emenda, e não temos divergência dos incisos que vêm posteriormente na emenda do deputado Marcos, mas nós entendemos que essa redação do CAPT não está bem definida e ela pode passar uma ideia de que os técnicos podem assumir essas funções de direção que são específicas aos agentes. Então, eu gostaria de fazer esse registro para que fosse, então, se não é para acolher o meu CAPT, mas que fosse olhado para isso e até amanhã em votação em plenário a gente pudesse ter um feedback da Secretaria da Administração Prisional, sob pena de nós não termos problemas aqui. Então, nós queremos que os servidores todos sejam contemplados, tem acordo nesse entendimento. Já mencionei que eu acolho a emenda do deputado Marcos, porém, nós entendemos que tem um problema de redação aqui. Então, quero deixar registrado isso para que a gente possa até amanhã... Se o deputado Marcos não conseguir esclarecer nem o deputado Zé Mildo, que é o líder do governo, com certeza o Cobalquini, que acabou de falar que tudo foi discutido, todo mundo já sabe o que a gente está votando, ele pode esclarecer. Ele, inclusive, já passou para os outros deputados todos da bancada dele a opinião técnica sobre o artigo que a gente está votando, sobre a emenda. deputada Luciana Caminati, deputado João Minho, por gentileza. A minha redação está correta, deputada Luciana Caminati. Eu vou ler o artigo. Fica instituído o adicional de local de exercício prisional e sócio-educativo devido exclusivamente aos servidores públicos, civis do quadro e pessoal do Poder Executivo em efetivo exercício na SAP e suas unidades de direção, execução e assessoramento. Não quer dizer que eles estejam exercendo o carro comissionado? Absolutamente não. Absolutamente não. Os que estão em exercício. Perfeito, deputado? Eu entendi o que a senhora quis dizer. Todos os servidores técnicos estão em exercício efetivo, seja na SAP ou seja nas unidades. Ou seja, essa é a questão. Mas eu acho que a gente não cabe a nós ficar agora debatendo. eu estou dizendo, a minha sugestão ela é bem ela é bem pontual. Nós acolhemos a emenda, não estou divergindo da vossa emenda, estou dizendo que nós precisamos olhar para a redação até amanhã para não termos problema na redação. Essa é a minha sugestão. Ok, acatado, deputada Luciane, o pessoal da técnica legislativa, por favor, verifique isso até amanhã e nós vamos colocar agora o projeto em votação. Encerrada a discussão só para saber, qual foi a sugestão que foi acatada? Da eventual correção da técnica legislativa do artigo que a deputada Luciana colocou. Então, devolvo o projeto de lei ao deputado Milton Alfa para que proceda a votação na Comissão de Constituição e Justiça. Em votação, deputados, concordo com o parecer do relator, permaneço como se encontram, os demais se manifestam. Aprovado por unanimidade da mesma forma, coloco em discussão na Comissão de Trabalho. não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam mesmo como estão, caso contrato, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Passamos agora a apreciação do projeto de lei 395 do magistério com a palavra deputado Volney Weber para apresentação do relatório. Senhor presidente, pela ordem, deputado Marcos Vieira, eu tenho que me ausentar por 15 minutos, o deputado Valdir Cobalquini, líder da nossa bancada, vai me substituir. Obrigado. Deputado Cobalquini, passa a substituir o nome de interno da Comissão de Finanças, o deputado Jair Compre, líder da bancada do MDB. Muito bem, boa tarde. eu, primeiramente, quero fazer um breve comentário. Nós estamos aqui, presidente, colaborando, conduzindo os trabalhos e aqui nós somos uma equipe. Pelo que eu percebi aqui em alguns momentos, parece que aqui nós somos culpados ou tem alguém jogando contra nós mesmos. Nós temos que entender uma coisa, veio uma enxurrada de projeto, veio. Os projetos foram criados por nós, essa é a pergunta, não por um executivo. Foi pelo executivo e ele veio para cá. Nós temos um calendário apertado. É nós que cuidamos do calendário? Cada minuto nós estamos aqui debatendo e jogando contra um ou outro que o calendário está apertado porque o cronograma é desumano, é por isso e aquilo, o tempo está passando. pois o calendário vai ficando cada vez mais apertado. E vale lembrar, se temos enxurrada de projetos e se nós entender que são necessários e que são de interesse de Santa Catarina para o crescimento do nosso Estado e para atender a necessidade dos nossos colaboradores, principalmente nesse momento, os servidores, pois eu entendo que nós temos sim que fazer uma força-tarefa. Nós temos obrigação de analisar cada projeto em tempo recorde, inclusive explorando muito bem os trabalhos eficientes da nossa equipe de gabinete, que é para isso que eles estão aí. E essa lorota de ficar jogando para um lado e para outro, dizer que o calendário está apertado, quem não sabe que o calendário está apertado, ou então vamos dizer que o calendário está apertado e não votamos os projetos, devolve para o Executivo e aí vão explicar para os servidores que nós temos com o tempo apertado e que não dá de votar dia 1º de janeiro, tem que votar aí agora. Ou a João parar de empurrar para um lado e outro aí com todo o respeito e vamos discutir o tema, discutir o assunto, discutir o projeto. Isso tem dificuldade ou se acha que não está certo? Vamos continuar debatendo, agora não vamos parar com esse negócio de tempo apertado. Deputado Volney, a apresentação do projeto de lei do Magistério. Muito bem, muito obrigado. E só vamos deixar combinado aqui, vai ser feito o relatório do projeto de lei do Magistério, a discussão é uma vez por deputado, quem queira discutir, cinco minutos, porque vai e volta, vamos acabar com isso. Cinco minutos para discutir, estamos de acordo? Cada um? Não? O regimento é 20, 30, quanto quiser? Eu estou tentando combinar aqui. É 10, o acordo é 5. Pode? Pode? Eu estou perguntando, o regimento é 10, vamos fazer o acordo de 5 ou vai ficar em 10? O que eu falei aqui, senhor presidente, eu falei do Piti aqui, o João Amir, com todo o respeito, é para nós discutir a matéria e não adianta nós ficar jogando um contra o outro. O que a gente está discutindo até agora? Está discutindo o quê? Prazo. É dizer que está tudo errado que não estão respeitando. Faz parte da matéria? Não faz parte da matéria. Faz parte da tramitação, faz parte da grade de cada um. Com todo o respeito aqui. Eu vou discutir. Olha, eu não vou entrar nessa seara, mas não sei de nenhuma das reuniões de líder. Não foi me repassado nada. Pois então, tu cobre o teu líder. Não, eu vou fazer o que eu quiser. Não vou seguir a tua sugestão. Vamos parar a discussão e vamos apreciar o projeto. Deputado Vonley, para a leitura do relatório do projeto da educação. Muito bem. Relatório e voto conjunto ao projeto de lei de número 395.0, 2021. que fixa os valores de vencimento para os cargos integrantes do quadro de pessoal do Magistério Público Estadual de que trata a lei complementar de número 668, 2015. Autor é o governo do Estado, relator deputado Miltu Alves na Comissão de Justiça, relator deputado Marcos Vieira na Comissão de Finanças e Tributação, relator deputado Vonley Vieira na Comissão de Trabalho e Administração do Serviço Público. O relatório. Trata-se de relatório conjunto exarado conforme deliberação entre as lideranças ao projeto de lei de número 0395.0, 2021, encaminhado a este Parlamento pelo senhor governador do Estado, que fixa os valores de vencimento para os cargos integrantes do quadro de pessoal do Magistério Público Estadual de que trata a lei complementar de número 668, 2015. O projeto de lei, ele foi lido na sessão plenária no dia 20 de outubro de 2021 e vem acompanhado da mensagem governamental de número 877, de 19 de outubro de 2021, página 2, e da exposição de motivos, conjunta de número 161, 1, 120, barra 120, de 14 de outubro de 2021, de páginas 4 e 5, subscrita pelos secretários de Estado de Administração e da Educação, cujos principais trechos que contextualizam o espaço do PL sob o exame e transcrevemos a seguir. O reajuste e hora proposto vem complementar o tratamento remuneratório concedido por meio da Emenda Constitucional de número 83, de 12 de agosto de 2021, que estabeleceu a remuneração mínima garantida aos integrantes da carreira do Magistério Público Estadual, a totalidade da carreira. Para fins de reajustes na tabela de vencimentos, tomou-se como referência a inflação acumulada no período de dezembro de 2018 a dezembro de 2020, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, que totalizou 10,3%, 10 inteiros e 3 décimos, e distribuiu-se percentuais entre 10% a 23% para os primeiros quatro níveis de habilitação da tabela de vencimento, os quais incluem a desde a formação em nível médio até a formação em nível superior com pós-graduação. Já em relação aos níveis de habilitação 5 e 6, respectivamente, mestrado e doutorado, a proposta amplia a diferença percentual em relação aos níveis de habilitação 1 a 4, aplicando o percentual de reajuste de 28,8% para o nível 5, mestrado, e 56,4% para o nível 6, doutorado. Com isso, o salário final da carreira para a jornada de 40 horas semanais passa dos atuais R$ 7,084 para R$ 11,086, já a partir de janeiro de 2022. Para efeitos da lei de responsabilidade fiscal, cumpre destacar que o impacto financeiro decorrente da implementação da proposta calculada com base em dados da folha de pagamento do mês de setembro de 2021, está adequado às disponibilidades financeiras do Tesouro do Estado, estimando-se um custo de R$ 287,647,367,78. centavos para o exercício de 2022. E de R$ 294,320,786,71 para cada um dos exercícios de 2023 e 2024, beneficiando de R$ 19,855, tacos. R$ 19,58, один das distribuído r$ 29,5100,000, todos os exercícios Público Estadual. Ademais, faz parte da exposição de motivos à deliberação de número 1489-2021, página 39, datada de 19 de outubro de 2021, firmada pelos secretários de Estado da Fazenda e da Administração, pelo chefe da Casa Civil e pelo Procurador-Geral do Estado, membros do Grupo Gestor do Governo do Estado, que deferiu o prosseguimento do anteprojeto de lei referente ao processo CEA de número 1251-0-2021, com estimativa de impacto financeiro na ordem de R$ 287.647.367,78, para o exercício 2022, é de R$ 294.320.786,71, para cada um dos exercícios de 2023 e 2024, abrangendo assim os 77.683 servidores ativos, inativos e temporários que compõem o quadro do Magistério Público Estadual. Consta ainda dos autos do despacho do presidente do Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, página 29, datado de 18 de outubro de 2021, que acolheu o parecer de sua diretoria jurídica com vistas ao cumprimento do artigo 89 da Lei Complementar de número 412, de 26 de junho de 2008, bem como os atestados firmados pelo secretário de Estado da Educação, de página 31, na condição de ordenador primário da Unidade Orçamentária 45001 e da presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial, página 33, na condição de ordenadora primária da Unidade Orçamentária 45021, sobre a adequação orçamentária financeira à Lei Orçamentária Plurianual, a LOA 2022 e a compatibilidade com a Lei de Diretriz Orçamentária, LDO, e o Plano Plurianual, PPA, vigentes. O projeto de lei autoriza, no capítulo do artigo 1º, a fixação dos valores dos vencimentos para os cargos de provimento efetivo integrantes do quadro de pessoal do Magistério Público Estadual, de que trata a Lei Complementar de número 668, de 28 de dezembro de 2015, para uma jornada de 40 horas semanais, com aplicação proporcional em relação às jornadas de trabalho de menor redução, conforme mencionado no parágrafo único, com vigência prevista para 1º de janeiro de 2022. É parte integrante da proposição, o seu anexo único, que classifica os cargos da carreira do Magistério em seis níveis, sendo que os cargos de ensino médio e de licenciatura curta possuem referência, abre aspas, referência única, fecha aspas, com vencimentos no valor de R$ 3.100,00 e R$ 3.200,00, respectivamente. Os demais cargos possuem referências de A a I, sendo os de licenciatura plena ou graduação com vencimento inicial no valor de R$ 3.300,00 e final de R$ 4.296,36. Os cargos de especialização com vencimento inicial no valor de R$ 3.626,89 e final de R$ 4.687,75. Os cargos de mestrado com vencimento inicial no valor de R$ 4.698,00 e final de R$ 6.120,00, com R$ 0,74. E os cargos de doutorados com vencimento inicial no valor de R$ 6.630,00 e final de R$ 8.151,00. Foram juntadas aos autos as moções de apoio ao projeto de lei das câmaras de vereadores dos municípios de Águas de Chapecó, Romelândia e de Palmitos, as moções de repúdio ao projeto de lei das câmaras de vereadores dos municípios de Tigrinhos, de São Miguel, da Boa Vista e de Saudades e as moções de apelo para que sejam apresentadas as emendas das câmaras de vereadores dos municípios de Santa Helena e de Cunhataí. Posteriormente, por meio da mensagem de número 938, de 26 de novembro de 2021, o Governador do Estado, valendo-se de suas prerrogativas primativas constitucionais, encaminhou emenda substitutiva global, páginas 64 a 67, com a finalidade de alterar os valores da tabela de vencimento da carreira do Magistério Público do Estado, para garantir maior incremento em relação ao projeto de lei original aos cargos de ensino médio, de licenciatura curta, de licenciatura plena ou graduação e de especialização. Com a nova proposta de alteração ao anexo, os cargos de ensino médio serão reajustados para o valor de R$ 3.450, os cargos de licenciatura curta para R$ 3.550, e os de licenciatura plena ou graduação para R$ 3.600, até R$ 4.686,94, e os de especialização para R$ 3.950,00, até R$ 5.113,91. A emenda substitutiva global também pretende alterar o artigo 10º da Lei Complementar de Número 668, de 2015, para aperfeiçoar a regra de enquadramento na tabela de vencimentos para os integrantes da carreira do Magistério Público Estadual, que vieram a se beneficiar do Instituto da Ascensão Funcional, mantendo-se a referência ocupada do nível de habilitação anterior. Além disso, o artigo 3º da emenda promove o incremento de 20% na gratificação pelo exercício de direção de unidade escolar e na gratificação pelo exercício de assessoria da direção de unidade escolar, cujo último reajuste foi concedido em janeiro de 2016. Por fim, verificamos que os autos foram juntados, ainda informações contidas no ofício expedido de número 111, barra 2021, de páginas 71 a 79, de 30 de novembro de 2021, do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública do Estado de Santa Catarina, o Sinti, com a finalidade de reapresentar as propostas da categoria do Magistério sobre o plano de carreira, tendo em vista que a emenda substitutiva global encaminhada pelo Governo do Estado, abre aspas, continua não descompactando a tabela salarial, fecha aspas. Ao presente projeto de lei, até a presente data, foram apresentadas quatro emendas de autoria da deputada Luciane Carminati, as quais, sinteticamente, um, subemenda modificativa de páginas 80 e 81, que altera a redação do anexo 1 da proposição, 2, subemenda aditiva de páginas 89 e 90, que acrescenta o artigo 3º ao PL para fixar valor de auxílio alimentação, 3, subemenda aditiva de páginas 91 e 92, que acrescenta o artigo 4º ao PL para instituir gratificação de déficit acesso, de difícil acesso de caráter indenizatório e 4º ou 4º, subemenda aditiva de páginas 93 e 95, acrescenta o artigo 5º à proposição para conferir nova redação ao artigo 2º e o anexo 1º da lei complementar de número 668 de 28 de dezembro de 2015. Esse é o relatório. O voto conjunto compete às comissões de condições de justiça, de finança e tributação e de trabalho, administração e serviço público, de forma conjunta, conforme consensuado, o exame do projeto de lei em causa quanto aos aspectos, primeiro, da constitucionalidade, legalidade, judicidade, regimentalidade e técnica legislativa, segundo, orçamentários financeiros e terceiro, do interesse público, de acordo com o artigo 144, inciso 1º, 2º e 3º do regimento interno e o despacho do primeiro secretário da mesa, as folhas 2 dos autos. Voto da Comissão de Constituição e Justiça. No que toca ao exame da constitucionalidade, verifica-se que é reservado ao governador do Estado iniciar o processo legislativo que disponha sobre servidores públicos e criação de órgãos da administração pública, à luz do disposto no artigo 50, parágrafo 2º, inciso 4º da Carta Política Estadual, restando afastada qualquer possibilidade de a matéria incorrer em vício de inconstitucionalidade formal. De seu turno quanto à constitucionalidade sob o prisão material, observe que o tema encontra-se alicerçado no artigo 206, inciso 8º e parágrafo único. da Constituição Federal, que oferece garantias para que o ensino seja administrado com base em princípios que consubstanciem a aplicação de piso salarial profissional nacional para os profissionais de educação escolar pública e com legislações que venham disciplinar as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica, com a fixação de prazo para a elaboração ou a adequação de seus planos de carreira no âmbito da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Esses princípios expressos na Constituição Federal estão replicados na Constituição do Estado por simetria em seus artigos 28, inciso 2º e 3º e também artigos 162, incisos 8º e 8º a 3º e para o artigo 163, incisos 9º e 14º e garantem direitos específicos aos membros do Magistério Público, espelhados na progressão funcional da carreira baseada na titulação e no cómputo para todos os efeitos legais, incluída a concessão de adicional e licença-prêmio do tempo de serviço prestado à instituição educacional privada incorporada pelo poder público. Demais disso, a Constituição Estadual estabelece que o ensino seja ministrado com base em princípios que priorizem a valorização dos profissionais de ensino garantidos na forma da lei, planos de carreira para o Magistério Público, com piso salarial profissional e ingresso inclusivamente por concurso público de provas e títulos, além de remuneração mínima aos integrantes da carreira do Magistério Público Estadual. Por derradeiro anoto ainda, quanto ao exame, sob a ótica da constitucionalidade formal que a proposição legislativa veio corretamente formatada e estabelecida, tanto originalmente como na forma de emenda substitutiva global, por meio de projeto de lei ordinária, em obediência à recente decisão do Supremo Tribunal Federal, a DI de número 5003 de 2013, que julgou o precedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do artigo 57, inciso 4º, em 19 de dezembro de 2019, que estabelecia a obrigatoriedade de lei complementar nos casos de regimento jurídico único dos servidores estaduais e diretrizes para a elaboração de planos de carreira, tendo em vista que as Constituições Estaduais não poderiam estabelecer disciplina por lei complementar em relação às matérias para as quais não houve a mesma exigência na Constituição Federal, sob pena de ofensa aos princípios da harmonia e independência dos poderes e da simetria. Relativamente aos demais pressupostos constitucionais e aspectos de observância obrigatória da Comissão de Constituição e Justiça, não vislumero óbvices a continuidade da regimental tramitação do projeto de lei em pauta. Relativamente às emendas representadas, acolho a emenda substitutiva global apresentada pelo Governo e, por consequência, rejeito todas as demais. Ante o exposto no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, com fundamento nos regimentais artigos 72, inciso 1º a 4 e incisos 15 a 16 e para artigo 144, inciso 1 a 7 e 210, inciso 2 a 8. Voto pela admissibilidade formal do prosseguimento da regimental tramitação processual do projeto de lei de número 0395-2021 e, no mérito pela sua aprovação na forma da emenda substitutiva global de páginas 64 a 67, encaminhada pelo chefe do Poder Executivo, rejeitando as demais. Esse foi o voto da Comissão de Justiça. Vamos agora ao voto da Comissão de Finanças e Tributação. Da análise da matéria sobre o viés orçamentário e financeiro, cuja competência cabe à Comissão de Finanças e Tributação, observa-se que a proposta encontra-se plenamente ígida, notadamente, quanto às exigências da lei de responsabilidade fiscal, uma vez que estão presentes nos autos à declaração dos ordenadores da despesa de pessoal, tanto no âmbito da Secretaria de Estado de Educação, página 31, quanto na Presidente da Fundação Catarinense Educação Especial, página 33, que declaram haver a adequação orçamentária e financeira da despesa prevista no projeto de lei, a Lei Orçamentária Anual LOA 2022, a Lei de Diretrizes Orçamentários LDO e ao Plano Plurianual PPA vigentes, havendo no caso da Fundação Catarinense de Educação Especial, constam ainda dos autos a estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício 2022 e nos dois subsequentes. Ademais, a proposição ao prever a produção de efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2022, cumpre o disposto na Lei Complementar Nacional de nº 173, de 27 de maio de 2020, que, abre aspas, estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus COVID-19, altera a Lei Complementar de nº 101, de 2 de maio de 2000 e da outras providências, fecha aspas, ante o exposto no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação, com fulcro nos regimentais artigos 73, inciso 2 e 11 e artigo 144, inciso 2, voto pela admissibilidade formal do prosseguimento da regimental tramitação processual do projeto de lei de nº 0395.0 2021 e no mérito em face do interesse público pela sua aprovação na forma da Emenda Substitutiva Global, páginas 64 a 67, encaminhada pelo chefe do Poder Executivo, rejeitando as demais. Esse é o voto da Comissão de Finanças e Tributação. Nesse momento, o voto da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. No que diz respeito ao mérito do projeto de lei, cabe ressaltar que os campos temáticos relacionados à política salarial e ao regimento jurídico dos servidores públicos, civis e militares ativos e inativos do Estado, competem à Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Dessa forma, o projeto de lei de origem do chefe do Poder Executivo, que estabelece uma nova tabela de vencimentos para os membros do Magistério Público Estadual, bem como a Emenda Substitutiva Global, que cria novos critérios para a ascensão funcional, mediante a alteração do artigo 10º da lei complementar nº 668-2015, com a finalidade de aperfeiçoar a regra de enquadramento da tabela de vencimentos. e também acrescenta 20% no valor da gratificação pelo exercício de assessoria de direção de unidade escolar, são medidas que valorizam os membros do Magistério Catarinense e necessárias porque visam recompor as perdas salariais e impactam na melhoria da economia familiar. Evidentemente, vislumbra-se neste projeto de lei, ora em tramitação, na forma de emenda substitutiva global, a demonstração do atendimento do interesse público, assim sendo, há que registrar o reconhecimento do mérito na matéria no atendimento dos principais, dos princípios constitucionais e na valorização da atividade e exercício pelos professores integrantes da carreira do Magistério, no âmbito desta comissão permanente. Com efeito, esta Assembleia Legislativa constitui comissão mista formada por membros das comissões de educação, cultura e desporto, de finanças e tributação e desta comissão de trabalho, administração e serviço público, com a finalidade de propor ao Poder Executivo alterações e melhorias no plano de cargos e carreira do Magistério Público Estadual. Foram ouvidos no âmbito da comissão mista como convidados o secretário de Estado da Educação, senhor Fernando Vampiro, o secretário de Estado da Administração, senhor Jorge Tasca, o chefe da Casa Civil, senhor Eron Giordani, o senhor Maurício Molinari, economista técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, e o senhor Luiz Carlos Vieira, coordenador do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Santa Catarina, SINTE, o senhor Décio Vargas, consultor interino de negociação e relações de trabalho da Secretaria de Estado da Administração, o senhor Gerson dos Santos SICA, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, na senhora Gisele de Souza de Francesc Nunes, auditora fiscal do Controle Externo do Tribunal de Contas de Santa Catarina, e o doutor Juliano Giassi Goulart, economista da Alesc, doutor pelo Instituto de Economia da Unicamp e pesquisador da NECA-UFSC. Por certo que os trabalhos desenvolvidos no âmbito da Comissão Mista da Assembleia Legislativa, considerando especialmente que o relatório final aprovado em sessão plenária foi enviado ao Poder Executivo na forma de indicação, serviram como instrumento para mostrar de forma técnica e nos limites orçamentários e financeiros que é possível ao Governo do Estado implementar uma política salarial e melhorias no plano de cargos e salários dos servidores da carreira do Magistério Público, para valorizar os professores com fundamento nos princípios constitucionais. Anto exposto em atenção ao disposto nos artigos 80, inciso 2º e 6 e artigo 144, inciso 3º do Regimento Interno deste Parlamento, eu voto pela aprovação do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei de número 0395-2021 na forma da emenda substitutiva global, páginas 64 a 67, encaminhada pelo chefe do Poder Executivo, rejeitando as demais. Sala das Comissões, relator na Comissão da Constituição e Justiça, deputado, não se der, é isso, rejeitando as demais. Esse é o voto, senhor presidente. Depois do extenso e detalhado relatório, colocamos a matéria em discussão. Deputada Luciana. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar todos os professores, toda a direção do sindicato que está aqui acompanhando, as coordenadorias, as regiões, todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, todos os educadores que fazem da educação de Santa Catarina um exercício permanente, de dedicação, de compromisso, de zelo, de cuidado, de paixão, de esperança. Nós, educadores, normalmente começamos como ACTs, sonhamos muito com o concurso público e depois a gente se aposenta. Esta é a realidade do magistério brasileiro. A gente passa por diferentes etapas, ficamos muitas vezes torcendo que os governos façam concurso público, para não ficar uma vida inteira como contratado, todo final do ano fazendo testes, aguardando uma vaga, muitas vezes tendo que pegar três, quatro escolas, ficar sem almoço, se desdobrar em dez, para poder ter o mínimo de remuneração para sobreviver. E vem uma pandemia, e vem uma pandemia de dois anos que exige dos nossos educadores muito muito mais dedicação, muito mais compromisso e, eu diria, uma dedicação tamanha que faz com que um educador que fez a sua licenciatura há três, quatro, cinco, dez, quinze, vinte anos, que naquele momento não conviveu com redes sociais, tenha que, da noite para o dia, virar um mestre em rede social. E dá aula, muitas vezes, sem ter um equipamento de qualidade. E dá aula, muitas vezes, para alunos que não têm um equipamento de qualidade. Para alunos que têm que usar o celular do pai, da mãe, que dividia entre dois, três irmãos. Esta é a realidade, colegas deputados, das nossas redes de ensino. Eu tenho muito orgulho de ser educadora e muito orgulho de dizer que estou deputada, sou professora. É de lá que eu vim e é para lá que eu volto. Por isso, quando a gente fala da carreira do magistério, a gente fala com muita paixão. Por mais que questionem o papel da escola, nenhum de nós aqui estaria, se não passasse pelas primeiras letras, por aquele professor que, com todo o seu limite, pega na mão do aluno e ensina as vogais, as consoantes, a escrever o seu nome, a escrever uma história, a tentar entender esse mundo de tamanha complexidade. Isso é a tarefa de ensinar e a tarefa de educar também. Porque eu, como professora, já tive muitos pais que chegaram na porta da minha sala e disseram, toma que o filho é teu, te vira. E aí você é professora, psicóloga, mãe, freira, madrasta, é o que você imaginar naquela hora, você tem que ser. Mas você nem sequer recebe para ser professora. Nem sequer recebe para isso. Então eu faço essa primeira menção e poucas vezes eu falo aqui, nesse sentido, e às vezes a minha fala é muito mais de conteúdo quantitativo, e de carreira, e de conquistas e de desafios. Mas acho que o momento exige de nós essa reflexão. Porque os nossos educadores têm apanhado demais, têm sofrido assédios morais, têm apanhados de muitos parlamentares, inclusive, que ao invés de ir para a escola e ver a realidade, preferem descer-lhe a ripa, descer-lhe o cacete. Quando, na verdade, a gente precisa se sentir muito mais co-irmão nessa tarefa de ensinar e de educar. E é por isso que no início do ano, quando ninguém discutia plano de carreira do magistério, e vounei, eu fiquei feliz que você mencionou a comissão mista, porque é a primeira vez que eu vejo aqui no plenário alguém mencionar o trabalho grandioso que eu presidi, que o deputado Vicente relatou, e que alguns deputados que aqui, Sargento Lima, vice-presidente, deputada Campagnolo como membro, e poderia citar aqui outros deputados que não estão aqui, mas eu faço menção a esses, que estiveram conosco, sete deputados, nesta tarefa grande de acumular entendimentos, leituras, acúmulos, para dizer ao final que tem dinheiro para investir na carreira. E V. Exª falou isso, Valnei. Nós trouxemos o Tribunal de Contas porque a gente não queria, naquela comissão, fazer um debate, ouvindo só o sindicato, só deputado de oposição, para dizer que isso é uma coisa de um grupinho. Não, o Tribunal de Contas veio e disse que tem dinheiro para investir na carreira. Tem recurso da Folha do ano passado, que era para o pagamento dos aposentados, que com a Emenda Constitucional 108 não pode mais ser investido. Os inativos da educação têm que ir para a carreira. Quando o sindicato apresentou a proposta, eu disse para o sindicato, cuidado, não peçam 15 mil, 20 mil, porque senão a gente não consegue nada. vão colocar na lata do lixo e não vão nem considerar o nosso relatório. Então, a gente teve muita responsabilidade, Sargento Lima, deputada Ana, muita responsabilidade na produção daquele relatório. Muita responsabilidade. E eu quero dizer, voltar a dizer, no início do ano não se falava em plano de carreira do magistério. nós tivemos que cavar isso no osso duro do peito. E depois, sucessivamente, nos trabalhos sendo desenvolvidos, nós tivemos o governador falando nas suas redes em descompactação da tabela. Nós tivemos o secretário vampiro aqui no plenário, na comissão de educação, falando em descompactação da tabela. não uma vez, várias vezes, nós tivemos secretário da administração, da fazenda, da casa civil, todos abraçando a ideia da descompactação da tabela. Portanto, o debate está posto, o debate está colocado. Veio a primeira proposta, foi um balde de água gelada. Por quê? Porque os nossos professores, graduados e pós-graduados, e aposentados, sejam quais forem as habilitações dos aposentados, estão amargando com a primeira tabela, que garantiu apenas 10%, e o desconto dos aposentados era 14%. Veio a segunda tabela, reconhecemos que teve avanço, foi para 20%, para graduados e pós-graduados. Mas eu quero dizer aqui, que não é o suficiente para se pensar uma carreira digna e decente. não é o suficiente para a tamanha responsabilidade que um profissional da educação tem que ter, desde manhã até a noite, 200 dias, 800 horas, na escola, mas eu nem sei dimensionar mais quantas horas fora da escola. Porque quem assume a função de ensinar, não trabalha quando a porta da escola é fechada. talvez nenhuma outra profissão leve para casa trabalhos a corrigir, provas a corrigir, o seu computador a ser utilizado, quando a remuneração também não ajuda. Essa é a nossa grande expectativa, é de uma carreira promissora, uma carreira que eu não tenha que chegar no ensino médio quando eu entro nas escolas e peço para os alunos levantarem a mão quem quer ser professor. Se tiver cinco alunos que levantam a mão, a gente tem que sair soltando foguete. É uma profissão ameaçada. Mas essa profissão está em todos os discursos nossos, todos os discursos. Então eu quero dizer que é por conta disso que eu quero fazer a defesa das minhas emendas, porque eu entendo que são emendas possíveis, responsáveis e que vão ao encontro desta grande profissão. Eu sei que o relatório está pronto, que nós vamos votar o relatório. Amanhã eu vou fazer uma fala muito mais extensa, resgatando mais aspectos ainda, mas eu quero falar do que veio nesta proposta e do que nós apresentamos. A proposta que veio tem três ideias básicas nesta última tabela. Como eu falei, ela recompõe os percentuais da tabela. Vou falar aqui especialmente onde nós temos a maioria dos servidores, que são os graduados e pós-graduados, recompõe de 10 para 20. Ela também avança num aspecto também, quero reconhecer que é positivo, no artigo 2º, parágrafo 2º, ocorrida a ascensão funcional, o titular de cargo de provimento efetivo, integrante do quadro de pessoal do Magistério Público Estadual, será posicionado no nível correspondente à nova habilitação, mantendo-se a referência do nível de habilitação anterior. Ou seja, não volta uma letra quando ele sai de graduado para especialista ou de especialista para mestre. Não volta para trás as letras. Isso é positivo, é uma reivindicação que o Magistério fez. Também avançou do ponto de vista da gratificação pelo exercício de direção de unidade escolar aos diretores de escola, de acordo com o número de alunos. E eu quero dizer que não somos contra isso, porque coordenar uma escola é diferente de ser apenas responsável por uma ou duas, três turmas. é uma escola inteira. Então, nós precisamos sim valorizar esses profissionais. Mas não é suficiente isso. Não é. Não é. A tabela que nós apresentamos, nós fizemos conta, nós fizemos cálculos. Deputado Milton, conversei com a V. Exª várias vezes. O governo está colocando em torno de 1,2 bilhões na carreira. Poderia ter sido muito... Passou para 1,5 bilhões. 1,5 bilhões. Com a nossa intervenção. Dos 20%. Poderia ter sido muito melhor discutido isso, se não fosse discutido de uma forma parcial, ou, então, eu diria, nessa forma acelerada, agilizada, com alguns ou com outros, e não no conjunto. Nós poderíamos ter aqui hoje um avanço bem maior. Esse 1,5 bilhões no conjunto do Magistério Público Estadual. Eu não quero dizer com isso que tem que desvalorizar um segmento. Eu quero dizer que a gente precisa ser mais equânime na valorização. Uns estão muito felizes e alguns tristes. Ou muitos muito felizes e alguns tristes. Deputada Luciana, só para a gente cumprir o regimento, já passamos quase 15 minutos da sua fala. Por favor, pela conclusão. Sim. Então, eu quero concluir dizendo que nós apresentamos uma emenda da tabela que nós aprovamos na comissão fazendo cálculos, fazendo conta. Os nossos cálculos aqui davam 700 milhões. 700 milhões. A primeira tabela que o governo apresentou foi 294 milhões. A primeira tabela. Nós apresentamos uma outra emenda do Vale Alimentação que está congelado. 12 reais desde 2011. E vossas excelências sabem que a alimentação, nesse momento, ela está hiperinflacionada e o salário está congelado. Há 12 reais há 10 anos. Então, a nossa emenda é para 25 reais. Outra emenda que nós apresentamos é da gratificação de difícil acesso de 10% ou 20% conforme o trajeto a ser percorrido. E uma última emenda que inclui muitos dos aspectos que nós aprovamos na comissão mista, que é a inclusão do segundo professor, do orientador de laboratório, de leitura e de convivência no plano de carreira do magistério. Essas foram as nossas contribuições. Então, eu quero dizer que entendo de forma muito responsável que nós poderíamos ter um avanço maior para todo o magistério catarinense valorizando na lei dos ACTs o que é dos ACTs e na carreira os efetivos e os aposentados. É isso. Obrigada, presidente. Continuando a discussão. Só colocar uma informação para deixar claro. No projeto original, e a gente falou algumas vezes, deputada Luciane, quando se começou torto é difícil você corrigir tudo depois que se anunciou o piso de 5 mil reais. Infelizmente. Mas, dos 10% do projeto original de nível 1 a nível 4 nível médio a pós-graduação e especialização ia de 10% a 23%. E agora, nesse substitutivo global começa com 20% do nível 1 até 37% de reajuste. Então, foi de 20% até 37% de reajuste. Então, são índices realmente bem diferentes daquele do projeto original. Só para deixar isso claro. deputado José Milton Schaefer. Deputado Milton, de maneira bem breve, mas também não poderia deixar de externar aqui o nosso reconhecimento para toda a carreira do magistério catarinense. Toda a minha educação foi feita em escola pública, desde o Estado e também de escola federal. E nós todos sabemos da importância da carreira do magistério para as pessoas e para a sociedade. E nós sabemos também dos debates, da histórica luta na busca de uma remuneração justa. e hoje aqui nós damos um passo, um passo. O governo do Estado cumprindo o compromisso que assumiu lá em outubro de encaminhar para cá uma proposta. Nós vimos também o governo do Estado aberto a ouvir sugestões. Nós tivemos a comissão especial criada para tratar do reajuste salarial do funcionalismo debatendo com o governo, levando as propostas aqui do parlamento e também aquelas que se ouvia nas regiões, aprimorando o projeto, um projeto que não vai resolver toda a questão remuneratória do magistério, mas é um passo, é um sinal. São valores que no seu conjunto são significativos, deputado Sr. Pelson, porque nós estamos tratando de uma categoria que envolve 78 mil pessoas e de uma categoria que está em todas as partes, são mais de mil escolas estaduais. Mas houve um trabalho intenso por parte desta Casa, houve diálogo e boa vontade por parte do governo, inclusive uma encomenda com a ação pessoal do governador Moisés, a Secretaria de Educação, através do deputado Vampiro, sempre teve aberta a essa construção, os sindicatos das categorias também, Secretaria da Casa Civil, da Fazenda, da Administração, grupo de deputados, todos somando esforços para chegar nessa proposta, dentro de um escopo de poder atender a cada funcionário do Estado, um reajuste que, se não é o ideal, mas é um valor significativo, acima da inflação que chega de 20% a 37% para as categorias com maior número de funcionários, mas chega até 56% para aquelas carreiras mais graduadas. Temos ainda um caminho pela frente? Temos. Mas hoje é um momento de a gente também olhar para trás e ver que evoluímos, estamos dando um passo gigante aqui em Santa Catarina. Os índices que estão sendo aprovados aqui são superiores à grande maioria dos Estados brasileiros. Os números que estão sendo colocados aqui são superiores. E é claro que nós aqui da Casa e também o Governo do Estado gostaríamos de estar aprovando índices ainda maiores para todas as categorias, principalmente para o Magistério. Mas com muita responsabilidade, também de olho nas finanças, é uma sinalização e um começo, deputado Milton, de recuperação dessa carreira, deputado Volney Weber, que todos nós apreciamos. Então eu fico, queria fazer esse ensejo para colocar todo o nosso apreço, reconhecimento, todos aqui somos sabedores da importância da educação pública, básica e gratuita, da importância do professor que é uma pessoa abnegada, vocacionada, que está lá na sala de aula, às vezes, numa escolinha isolada do interior, sozinha, às vezes, fazendo a merenda, sendo professora de educação física, religião, matemática e português, são pessoas como essa que nós queremos homenagear e dizer que a caminhada ainda continua, mas também é o momento de parar e reconhecer o esforço de todos, inclusive da própria categoria. Estamos em Santa Catarina com um índice de reajuste superiores à grande maioria do Estado, um investimento de 1,5 bilhões de reais ao longo do próximo ano, mostrando com isso o reconhecimento e a valorização de uma carreira que é reconhecida por todos nós de importância fundamental para a sociedade. Então, quero aqui declarar o meu voto já favorável ao relatório e também, obviamente, que pedir o voto dos demais companheiros e companheiras. Não havendo mais quem queira discutir, colocamos em votação no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. Deputados, concordo com o relatório, permaneço como se encontram. Aprovado o relatório. Deputado Marcos. Igualmente, no âmbito interno da Comissão de Finanças e Tributação, relatório e voto conjunto ao projeto de lei 0395.0 barra 2021. Em votação, os senhores deputados concordam e permaneço como se encontram. Aprovado. Presidente, deputado Luciano Carminati. Eu quero justificar o meu voto e vou me abster porque amanhã eu quero apresentar os destaques, então farei o voto final amanhã em plenário, mas eu vou me abster dessa votação. Aprovado por maioria com abstenção da deputada Luciana Carminati. Deputado Valnei Weber. Da mesma forma, na comissão, no âmbito da comissão de trabalho, administração e serviço público, também coloco em votação o relatório conjunto das três comissões do projeto de lei de número 0395 barra 2021. Deputado Valnei, na comissão de trabalho não vai haver discussão? A discussão já foi ampla, né? A discussão foi conjunta. Foi ampla, conjunta. Muito bem. Em votação. Em votação. Quem concorda com esse comissão, com as contas não se fecha. Vocês escolheram individualmente da CCJ, da finança, mas não colheram a votação do trabalho? Está colhendo agora? A votação. Foi essa a observação do Sopelso? Está colhendo a votação da comissão do trabalho. A observação do Sopelso foi se teria discussão nessa comissão. A discussão já se encerrou-se. Então, em votação, os que concordam com esse comissão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Passamos agora ao projeto de lei 457.8 de 2021, que altera a lei 6.843 de 1986, que dispõe sob o Estatuto da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. Autoria do Governador do Estado, Relatoria das Comissões e Comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Trabalho pelos respectivos deputados aqui que presidem os trabalhos. Conforme a deliberação antes da liderança, o projeto de lei 457.8, encaminhado pelo Governador do Estado, tramitando em regime de urgência, tende a alterar a lei 6.843 de junho de 1986 e dispõe sobre o Estatuto da Polícia Civil. Na exposição de motivos, o Delegado Geral de Polícia Civil aduz que a proposta em relevo tem por motivação preponderante resolver a problemática da progressão nas carreiras da Polícia Civil, uma vez que a sistemática em vigor não oferece tal perspectiva. Ademais, aponta em 13 tópicos as principais medidas veiculadas pela proposição articuladas em 58 artigos e 6 anexos conforme especificados. o processo legislativo está instruído com a tabela que estimula a repercussão financeira das medidas no exercício 2022 a 2025, nas páginas 56, a declaração do ordenador de despesas acerca da adequação orçamentária e financeira, nas páginas 58, parecer número 375, 2021, da Procuradoria-Geral do Estado, concluindo pela Constitucionalidade e Legalidade da Proposição, páginas 60 a 67, a informação 6.492, 2021, da Secretaria de Estrada e Administração, demonstrando o impacto orçamentário e financeiro global nos exercícios 2022 a 2024, páginas 69 a 72, e até a presente data foi apresentada uma emenda aditiva na lávara do deputado Gessé dos Santos, nas páginas 74 a 77. Esse é o relatório do voto conjunto das três comissões. A Comissão de Constituição e Justiça da análise da proposta verificou-se a prerrogativa do governo do Estado de Santa Catarina e, no seu turno, quanto à constitucionalidade material, observo que as medidas veiculadas observam o contorno constitucional atinente à espécie. Vencida a análise dos aspectos constitucionais, observa-se que, quanto à legalidade, a proposta se encontra plenamente rígida. Quanto aos demais quesitos sobre os quais essa CCJ tem por tarefa regimental confrontar a proposição, inexiste desconformidade. no que conserte a emenda 74 a 77, nas páginas 74 a 77 dos autos, há rejeito por prever regras distintas de promoção para diferentes carreiras da Polícia Civil. Ante o exposto, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, com o fluxo nos regimentos 72, 144 e 210, voto pela admissibilidade formal da continuidade da tramitação do projeto de lei 457.8 de 2021. No âmbito da Comissão de Finanças e Tributação, os autos estão instruídos com o demonstrativo de impacto financeiro no exercício de 2022 e nos dois subsequentes, bem como com a declaração do ordenador de despesas acerca da compatibilidade das medidas com as leis orçamentárias. Ante o exposto, no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação, o voto é pela admissibilidade do prosseguimento da regimental tramitação processual do projeto de lei 457 e no mérito pela sua aprovação na sua forma original. O voto da Comissão de Trabalho e Serviço Público no que diz respeito ao mérito, tendo presentes as razões delineadas na exposição de motivos e tudo mais que consta nos autos, verifica-se que se tratam de medidas que intentam reorganizar as carreiras da Polícia Civil, especialmente no tocante às regras de promoção concorrendo para o bom desempenho das ações na área de segurança pública. Observa-se que, em resumo, a Polícia Civil encontra-se em uma situação na qual, para atender a manutenção de efetivo suficiente em determinadas comarcas, assim exigido em ações impetradas pelo Ministério Público, acaba incorrendo na prática de ato de improbidade administrativa oriundo de designações sem a devida correlação entre a entrância do delegado de polícia e a entrância da comarca. Por ironia, assim dizendo, tais atos de improbidade administrativa também são alvo de apuração no âmbito do próprio Ministério Público. Assim sendo, resta evidenciado que a proposta em relevo é oportuna e conveniente, e, portanto, atende ao interesse público. ante o exposto, o voto na Comissão de Trabalho é pela aprovação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, colocamos em votação o relatório no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. Deputados que concordam com o relatório, pelo menos como se encontram, aprovado por unanimidade. Deputado Vonney Weber. Da mesma forma, coloco em votação no âmbito da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Os que concordam permaneçam como estão, caso o contrato se manifeste, aprovado por unanimidade. Deputado Marques Vieira. Também no âmbito interno da Comissão de Finanças e Tributação, encerrada a discussão, coloco em votação o relatório e voto conjunto do projeto de lei 0457.8 barra 2021. Os senhores deputados concordam com a permanência como se encontram, aprovado por unanimidade. O deputado Marques estava de pé ali. Agradecendo a paciência e a colaboração de todos e de todas, declaramos encerrada a presente sessão conjunta. Também declaro encerrada a reunião da Comissão de Finanças e Tributação. Boa noite para todos. Marques Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma